Abertura Oi gente, primeiro é um prazer estar aqui com você, estar aqui em Teresina Já tinha mais de 10 anos que eu não vim aqui, é a última vez que eu vim com Chagabum Qual é o grande diferencial da Bluefish hoje na sua concepção? Eu acho que a Bluefish tem vários diferenciais, porque é uma academia que tem um preço mais acessível Mesmo assim ela oferece aulas de vários gêneros, principalmente aula de dança A aula de dança é um forte da Bluefish, tem as aulas de luta, tem uma aparelhagem excelente Tem a parte de exercício cardiovascular, que é muito completa, por um preço que todo mundo pode pagar No mundo fitness você tem uma referência? Tenho, eu acho que é o Arnold, que é a grande referência de todo mundo Porque é uma pessoa que venceu o Barreiros, que começou lá atrás E quando eu comecei a treinar, 21 anos atrás, ele era uma das únicas pessoas que levava isso para a mídia Porque antes, hoje em dia é moda, mas antes tinha muito preconceito É um cara que eu sempre admirei, lógico que hoje em dia o Brasil tem vários atletas bacanas que eu acompanho Mas eu acho que a referência, a grande referência para todo mundo que é mais antigo na musculação é o Arnold A Bluefish nasceu em 2015, em São Paulo, na grande ABC A Elisina é uma praça que nós gostamos bastante quando fizemos os estudos É uma praça muito populosa, temos muitas pessoas que gostam de atividade física Eu estou gostando muito da academia, eu acho que é bem localizada, é bem grande, tem diversos aparelhos E está bem no meu propósito, então é uma ótima academia Muito boa, bastante aparelho para a gente treinar, não falta aparelho para a gente treinar É interessante E para a gente é um prazer e um orgulho, principalmente, estar fazendo parte dessa parceria que já é um sucesso NGT, uma nova emoção no ar